Você provavelmente já passou por esta floresta em Big Valley, encontrando um grupo de trabalhadores montando uma operação. Eles fazem parte da Apple Seed Timber Company, uma empresa especializada na extração de madeira para construções. Mas como todo negócio, eles enfrentam vários desafios e precisam de ajuda para continuar. E é aí que o Arthur entra em cena, ajudando o encarregado da companhia a resolver os problemas e manter o trabalho dentro do cronograma. O que muitos jogadores não sabem é que cada encontro aqui esconde segredos e possibilidades secretas com as escolhas que você faz surtindo efeitos no futuro e alterando a história. Nesse vídeo do canal do AEG, eu vou te contar tudo em detalhes, explorando cada uma das possibilidades da madeireira Apple Seed no Red Dead Redemption 2. Então se você curtiu a proposta do vídeo, já deixa o seu like e segue a gente lá no Instagram para ficar por dentro de tudo sobre o AEG. Incluindo o cronograma de lives de Red Dead 2 e The Last of Us Parte 2. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira visita à madeireira Apple Seed pode ser feita logo no começo do capítulo 2, quando a gangue estabelece acampamento no Mirante Horse Shoe. Ela fica situada a poucos quilômetros do acampamento em Big Valley, próximo da cidade de Strawberry neste ponto do mapa. Chegando lá, nós encontraremos a operação no início, com os trabalhadores montando a estrutura do acampamento e iniciando os trabalhos. Só toma cuidado ao andar pela floresta, pois direto você pode se deparar com árvores sendo derrubadas. No centro da operação está este homem, trajado de um chapéu branco com listra vermelha e um belíssimo bigode. Ele é o encarregado da operação, sendo o responsável por garantir que tudo ocorra bem. Apesar dos trabalhos estarem apenas começando, o homem já enfrenta problemas e pede ajuda ao Arthur. Neste momento, nós temos uma boa oportunidade, pois podemos vender uma série de suprimentos por preços bem interessantes. Isso inclui tônicos de saúde, comida, bebidas e até mesmo cigarro. Dá pra fazer um lucro bem interessante no começo do jogo, já que o homem compra os itens por um preço bem acima do normal. Mas caso tu não queira vender nada, é possível negar o pedido logo ao término da cutscene. Isso não muda a história da madeireira Apple Seed, já que mesmo negando, ainda é possível mudar de ideia e retornar para o capataz, vendendo mantimentos normalmente. Só toma cuidado, pois ele não vai comprar mantimentos para sempre. Na verdade, ele compra por bem pouco tempo. Então o meu conselho é que tu venda tudo que tem no teu inventário, vá para Strawberry e compre mais alguns suprimentos. Volte à madeireira e venda tudo de novo. Tu vai lucrar alguns poucos dólares, mas no começo do jogo já é alguma coisa. Após alguns dias, nós podemos retornar ao local e o interessante de cada encontro é que a floresta vai ficando cada vez com menos árvores. Eu não sei se dá pra chamar isso de evolução, mas é muito interessante acompanhar o progresso do trabalho. Apesar do problema dos suprimentos ter sido resolvido, o encarregado enfrenta uma nova dificuldade na rotina da empresa. Os acidentes de trabalho. Pela primeira vez, desde o início da operação, ocorre um grande acidente. Alarmando todos e causando muita confusão, já que uma gigantesca árvore cai sob a perna de um trabalhador. A primeira escolha de abordagem é se aproximar do acidente, onde poderemos ajudar a levantar a árvore e salvar o homem acidentado. O sentimento de alívio por ter salvado uma vida dura pouco tempo, já que logo após salvarmos o trabalhador, o encarregado, o informa que não poderá apagar o dia integralmente, já que ele se machucou e não poderá trabalhar no restante do dia. O Arthur fica bem chocado com a atitude do encarregado, podendo criticá-lo sobre a forma que trata os seus funcionários. Nós podemos voltar e ter uma breve conversa com um homem que estava preso, que estará bem desesperado, pois agora está machucado e não pode mais trabalhar. Comovido pela situação do homem e pela forma como o capataz o tratou, o Arthur pode fazer uma boa atitude, o ajudando com a doação de 5 dólares. Além da gratidão do homem, esta abordagem também nos rende bastante honra. A segunda escolha de abordagem é optar por ficar inerte, não ajudando os trabalhadores a salvar o seu colega. Para fazer isto, basta ficar parado e não se aproximar da árvore. Apesar do Arthur não ajudar, os homens ainda conseguem salvar a vida do homem, levantando a árvore com dificuldades e o puxando para fora. Com esta abordagem, a única coisa que muda é o diálogo do encarregado, que não mais agradece ao Arthur, mas sim o critica por sua falta de atitude. Apesar disso, a única forma de reação do Arthur continua sendo o da primeira abordagem, podendo criticar o capataz sobre a forma que trata os seus funcionários. Mesmo não ajudando o homem, ainda é possível se aproximar e conversar com ele, com o Arthur ainda podendo oferecer 5 dólares para ajudá-lo. Mas caso tu seja um vagabundo nível Maikabel III, é possível deixar a gentileza de lado e antagonizar o homem, para lembrá-lo da situação de merda em que está vivendo. Eu não sei vocês, mas essa última frase do Arthur me quebrou um pouco. Depois de falar essas groselhas para o homem, a opção de ajudá-lo com o dinheiro some, o que eu acho uma lástima, a verdade seja dita. O combo perfeito de reação seria zoá-lo e logo depois dar o dinheiro. Tudo nessa vida é equilíbrio. Independente das tuas escolhas nesse encontro, optando ou não por ajudar a levantar a árvore ou dar dinheiro para o funcionário, isso não muda em nada os encontros seguintes da madeireira Apple Seed. Então tu pode proceder da maneira que julgar melhor. E falando em escolhas que fazem a diferença, chegou a Ragnarok Week na Friga Games. Uma semana repleta de descontos especiais com todo o catálogo da loja com 15% de desconto. Basta colocar os teus jogos no carrinho e aplicar o cupom Ragnarok15. Só corre e aproveita logo, pois o cupom é válido apenas até o dia 25 de setembro. Essa é a melhor hora para garantir os teus jogos de Playstation e Xbox com economia. Lembrando que o teu pedido é entregue no mesmo dia caso tu compre antes das 9 horas da noite. Mas caso tu queira receber o teu jogo na velocidade da luz, praticamente instantaneamente, basta incluir a entrega premium no teu carrinho. Além de receber o teu jogo na velocidade da luz, tu ainda concorre ao sorteio de uma caneca do canal do OEG na live do próximo sábado. Na semana passada, o ganhador foi o cliente Bruno Líbano. Então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Ao retornarmos ao local depois de alguns dias, nós iremos nos deparar com uma madeireira Appleseed bem evoluída. A maioria das estruturas que estavam em construção já estão finalizadas, incluindo a cabana do encarregado. Outra estrutura bem interessante é o guindaste nos trilhos do trem, onde podemos ver algumas madeiras sendo carregadas na locomotiva. Junto com a evolução das estruturas, muito do trabalho de corte já foi feito. No terceiro encontro, boa parte delas já foi cortada, com a área estando bem diferente em relação ao primeiro encontro. Mas diferente dos encontros anteriores, desta vez nós não encontraremos nenhum trabalhador cortando árvores. Nós podemos ouvir uma confusão próximo da cabana do encarregado, com o homem discutindo com os trabalhadores sobre um perigo que está preocupando os funcionários. Como podemos ouvir, a madeireira está sendo assolada por alcateias de lobos, com as criaturas atacando os funcionários e ameaçando o avanço dos trabalhos. Após a cutscene, nós temos a opção de ajudar, e caso Arthur aceite o pedido, nós prosseguiremos em uma investigação sobre o paradeiro dos lobos. No caminho para a floresta, o Arthur testemunha uma reunião com alguns funcionários, que estão lamentando a partida do seu amigo Joe. Que foi uma das vítimas dos ataques. A segunda pista são poças de sangue entre árvores, sugerindo que ali foi o local de um dos ataques. Ao julgar pela quantidade de sangue, os ataques foram bem ferozes, e certamente há mais de uma vítima. Nesse momento, nós podemos ativar os olhos de águia, e seguir uma trilha, que vai levar para uma estrada um pouco acima da madeireira. Em certo momento, nós encontraremos dois corpos de trabalhadores que foram atacados entre as árvores e arrastados até aqui. Os autores do crime não fazem muita questão de permanecerem escondidos, já que eles surgem segundos após encontrarmos os cadáveres. Nesse momento, nós teremos que lidar com eles, então garanta que você está com uma boa arma. Uma coisa interessante desse ataque é que todos os lobos têm peles perfeitas, então caso tu queira aproveitar para pegar as peles, tá aí uma boa oportunidade. Após matá-los, nós poderemos investigar os corpos. Eles certamente fazem parte do escopo dos cadáveres mais sombrios do jogo, com um deles estando sem a cabeça, e o outro com o rosto totalmente desconfigurado. Uma carta bem curiosa pode ser encontrada ao pilhar o corpo de um dos trabalhadores. Ela é extraída do primeiro corpo que o Arthur pilhar, não sendo vinculada a um cadáver específico. Ela foi enviada do diretor Crane da Academia de St. Luke, endereçada ao Sr. Appleby. Nela, o diretor educadamente agradece a correspondência do Sr. Appleby, que se ofereceu para trabalhar como professor de história na instituição. O curioso é que o Sr. Appleby aparenta ter tentado se candidatar como professor de história, mas sem possuir um diploma universitário ou aparentemente qualquer conhecimento básico sobre a matéria. Ele já se candidatou algumas vezes recebendo recusas prévias da academia por sua falta de qualificação. E o pior é que o homem não parece nem um pouco satisfeito com tais recusas. O que comprova isso é a ameaça citada pelo professor, que pediu para Appleby não cumprir a sua promessa de assassiná-lo brutalmente com uma mangueira de jardim. Com receio de que tais ameaças se tornassem realidade, o diretor alertou a polícia local, pedindo ao homem para não se aproximar a menos de 30 quilômetros da sua pessoa ou da academia novamente. A carta, encontrada em meio a um cenário de violência e morte, não serve apenas como um alívio cômico, mas também para deixar uma pulga atrás da nossa orelha. Será que o Sr. Appleby cumpriu ou não a sua promessa? Bom, tá aí uma dúvida que jamais vai ser respondida. Mas, voltando ao ataque dos lobos, existe ao menos três possibilidades de diálogo depois de matarmos os lobos e retornarmos ao encarregado. A primeira possibilidade é quando matamos os lobos e retornamos ao capataz de mãos vazias. A segunda possibilidade consiste em também matar os lobos, mas desta vez pegar a carcaça de um deles e o levar para a cabana do capataz. O interessante desta possibilidade é que alguns trabalhadores podem fazer comentários sobre o lobo quando nos avistam o carregando. A terceira e última possibilidade já é bem macabra, consistindo no Arthur pegar o cadáver de um dos trabalhadores, também o levando para a cabana do encarregado. Além de um diálogo único, essa possibilidade também gera alguns comentários dos trabalhadores quando eles testemunham o Arthur levando o cadáver do seu colega. O mais bizarro dessa possibilidade é que o Arthur pode literalmente jogar o corpo do cara na mesa do capataz, que ele vai ficar com a mesma cara de paisagem de quando não levamos nada. É por isso que o Red Dead 2 não ganhou o prêmio de jogo do ano de 2018. Depois desse encontro, a história da madeireira Apple Seed está praticamente completa. Eu digo praticamente, pois se ficarmos retornando ao local, encontraremos apenas um local de trabalho em pleno funcionamento, com os funcionários firmes na missão de desmatar a floresta e extrair a madeira. Já o encarregado estará sempre na sua cabana. Algumas vezes dentro, outras na varanda, descansando para evitar a fadiga. Ele sempre estará lá, parado. E quando chegamos perto, eles soltam uns diálogos genéricos, falando que não precisa mais de ajuda. E de fato, isso é verdade, pois ele nunca mais pede nada ao jogador. Todos os problemas que assolavam a madeireira Apple Seed foram solucionados. Então agora o único perigo é ser esmagado por uma das árvores. Sim, eu sei que isso já aconteceu contigo. Depois de muitas semanas dentro do jogo, nós podemos retornar para o local em Big Valley. Mas desta vez, iremos nos deparar com uma situação surpreendente. O trabalho que parecia não ter fim foi encerrado, com toda a região desmatada e as madeiras extraídas. O trabalho da madeireira Apple Seed finalmente foi concluído, com os trabalhadores deixando a localização e partindo para o próximo trabalho. As únicas coisas que restaram foram o desmatamento, as ruínas das construções levantadas para o trabalho e a cabana do encarregado, que agora está repleta de sujeira. É muito louco comparar a evolução do trabalho na floresta, com cada parte sendo desmatada de tempos em tempos, com cada vez menos árvores presentes a cada encontro. A vista de cima do morro é surpreendentemente linda no primeiro encontro, mas uma completa depressão nos estágios finais, restando apenas o desmatamento e o fim da vida animal na região, que não tem mais razões para habitar tal área, já que toda a vida ali foi ceifada. Não há mais pasto para os herbívoros se alimentarem. Não há animais pastando para os predadores devorarem. Não existem mais sombras e nem árvores para os pássaros habitarem. Toda a vida ali foi encerrada e só verá a luz do dia décadas depois, quando as árvores tiverem tempo para crescer novamente, o que leva em média duas décadas. Nós podemos retornar para a área com o John oito anos depois, encontrando o mesmo cenário de antes, com a área ainda assolada pelo fantasma da industrialização moderna. A floresta estará desmatada no epílogo independente do Arthur ter ajudado ou não. Então caso tu opte por não completar a história da madeireira para poupar a floresta, saiba que isso não vai servir de nada. O encarregado encontrará alguma maneira de superar as adversidades, concluindo o trabalho e deixando o Sr. Apple Seed feliz. Outra coisa interessante é uma possibilidade de roubo envolvendo a madeireira Apple Seed. O Hector pode nos dar essa dica em Strawberry, nos avisando de uma carruagem carregada com o salário dos trabalhadores. Caso tu decida ir em diante e assaltar, nós poderíamos interceptar a carruagem nas imediações da floresta, matando seguranças e lucrando a quantia de 110 dólares. O Hector pode dar essa dica de roubo independente do estágio da história, inclusive se os trabalhadores já tiverem concluído o trabalho e ido embora. Então não precisa ter pressa para concluir esse roubo. O doido é o que esse assalto nos leva a pensar. Eu acho que não tem lugar pior no mundo para trabalhar, já que além de estarem expostos a diversos riscos, como árvores caindo em cima dos trabalhadores e lobos sedentos por sangue rondando a região, os funcionários ainda têm que se preocupar de terem os seus salários roubados. Eu só fico pensando no pobre coitado que teve a perna esmagada no segundo encontro. Então além de ter machucado a perna, o cara pode até mesmo ficar sem salário. E para encerrar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar de uma conexão incrível da história da madeireira Apple Seed com a trama de uma família de carpinteiros das imediações de Valentine. Eles são a família Caster Reed, um grupo constituído por um pai e seus dois filhos desprovidos de inteligência. Eles estão na missão de construir uma casa para venda, mas durante esse processo o pai enfrenta uma série de dificuldades, como a falta de habilidade dos seus filhos, problemas com o Driscoll cobrando proteção e a falta de recursos para a obra. Em um certo momento da trama, que também é constituída de múltiplos encontros e possibilidades, o pai pede ajuda ao Arthur para conseguir um carregamento de madeira. Os estoques da obra já acabaram e a construção está paralisada, e caso não consiga mais recursos, a obra será cancelada, gerando um enorme prejuízo financeiro à família. Nós podemos emprestar 100 dólares para o homem comprar madeira, ou partir para a madeireira Apple Seed para negociar direto com o encarregado. Caso tu já tenha ajudado ao menos uma vez até este ponto, o encarregado vai oferecer uma carroça de materiais para o Arthur por um preço promocional. Como deu pra ver, ele faz um preço reduzido de 75 dólares como agradecimento pela ajuda prestada nos encontros anteriores. Essa negociação vale bem a pena, pois tu pode economizar ao menos 25 dólares para concluir a história da família. Tu também pode meter o louco e simplesmente roubar a carroça, já que ela estará estacionada na frente da cabana. Mas o problema é que isso vai estragar os futuros encontros da madeireira Apple Seed, pois depois disso eles sempre serão hostis com o Arthur quando ele retornar. Isso é um problema apenas se tu ainda não tiver concluído todos os encontros, já que impede o progresso da história. Mas caso tu já tenha concluído o encontro dos lobos, não há problema algum, já que depois disso não acontece mais nada mesmo. E verdade seja dita, o encarregado tem mais a que se lascar. A história da família Castor Reed é bem interessante, pois assim como a história da madeireira, ela é repleta de diversos encontros e possibilidades, das quais muitos jogadores não conhecem. Pra te falar a verdade, eu acho a história da família Castor Reed bem mais completa do que a da madeireira, pois nela a gente tem um contato mais próximo com a trama e a possibilidade de lucrar muito dinheiro. Eu já fiz um vídeo sobre esses encontros nos primórdios do canal do OG, então caso tu queira assistir e conhecer todas as possibilidades, basta esperar alguns minutos que o card já vai surgir aí na tela pra tu clicar. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OG, que apoiam o meu trabalho mensalmente recebendo uma série de benefícios como agradecimento, incluindo o sorteio mensal das canecas do OG. O próximo sorteio já é no dia 26 de outubro, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Agora o card tá surgindo aí na tela. Do lado esquerdo, o vídeo da família Castor Reed, e explorando todas as possibilidades dos seus encontros. Do lado direito já está a playlist com todas as possibilidades, onde tu pode conhecer todas as variações de escolhas dentro do jogo. Independente do que tu escolher, eu te desejo um ótimo vídeo e um maravilhoso final de semana. Um grande abraço e eu te reencontro daqui a algum segundo. Tchau! Tchau!